Foi uma tomada de decisão muito correta, porque, afinal de contas, o nosso aluno, na prática jurídica, ele precisa exatamente fazer aquilo que o mercado exige. No caso, o Tribunal de Justiça tem um sistema eletrônico e esse sistema eletrônico agora nós adquirimos uma versão que é possível simular da mesma forma que o sistema real funciona, peticionar e, além disso, anexar documentos e fazer todos os protocolos necessários, num sistema que reproduz exatamente o ambiente real. Então, sem dúvida, é uma conquista muito grande para o aluno, para a prática jurídica. E aí eu digo até da minha experiência pessoal, quando eu fiz direito e estagiei, nós não tínhamos esse tipo de sistema. Na época, nem tinha esse tipo de sistema, porque era tudo fisicamente protocolado. Mas, sem dúvida, se eu tivesse a oportunidade agora de praticar por meio de um sistema como esse, eu conseguiria simular de forma quase que real as situações que ocorrem no Tribunal de Justiça. De fato, nós somos pioneiros na aquisição de uma plataforma como esta. O Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário, a que está vinculado ali o curso de Direito, já vem se adaptando tecnologicamente há algum tempo. Com a pandemia, em 2020, esse processo se tornou um pouco mais acelerado. Nós já tínhamos uma preocupação de acompanhamento desses avanços tecnológicos, mas dentro da disciplina de prática, a gente ainda usava um modelo que era muito presencial. A gente simulava processos, a gente simulava a estrutura de uma atuação do nosso aluno como advogado, como promotor, como juiz, mas dentro de uma estrutura física. Então, quando a gente passa a vivenciar um novo modelo, um modelo mais digital, em meados de março de 2020, a gente percebeu ainda mais a necessidade de acompanhar esses avanços. E aí, em busca desse acompanhamento, em busca desse aperfeiçoamento, né, de tentar aproximar o nosso aluno ainda mais do meio digital e da realidade em que ele vai estar inserido, enquanto profissional, nós fomos em busca de uma ferramenta que pudesse, então, colocá-lo diante de um sistema que é, de fato, aquele que ele vai utilizar, que ele vai manipular na sua vida, não só acadêmica, mas também profissional. Quando o Projeção nos procurou, ficou muito claro para a gente que se tratava de uma instituição que buscava a inovação como uma resposta para tudo aquilo que o aluno anseia de uma universidade. Então, a gente sabe que hoje a academia tem o seu papel e o mercado espera também uma resposta da academia. Então, isso ficou muito claro para a gente que o Projeção buscava, através da inovação, fazer esse alinhamento. E como nós, a TWM, também já buscamos isso já há algum tempo, Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que simula todo o ambiente do Tribunal de Justiça, no caso, o PJE. Então, o aluno hoje, o advogado hoje, para ele criar o processo, ele precisa seguir todo um trâmite, todo um passo a passo que o tribunal coloca para o advogado cumprir. Então, nós replicamos esse passo a passo e aplicamos na faculdade para que o aluno tenha a experiência do dia a dia dele já enquanto aluno. Então, ele não precisa passar por essa experiência só depois de formado. Às vezes, ele aprende o direito, ele domina a matéria, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe qual botão apertar. Então, através da nossa ferramenta, ele não só vai saber qual botão ele tem que apertar, como ele vai ter o layout inteiro similar ao Tribunal de Justiça. E com uma grande facilidade que a gente desenvolveu, também a parte interna, que é para que os professores tenham como uma ferramenta didática, algumas soluções, alguns filtros que o tribunal acaba não disponibilizando. Então, nós juntamos o ambiente profissional para que o aluno tenha essa experiência prática do dia a dia enquanto advogado e que os professores ou tutores tenham o ambiente acadêmico para poder desenvolver essas avaliações para os alunos. Para nós, alunos, vai ser muito importante porque a gente vai conhecer como funciona realmente o trabalho do advogado fora da instituição de ensino e a gente vai conseguir ter a atuação no mercado de trabalho quando a gente sair da faculdade, realmente, já na prática, do que é realmente o trabalho do advogado. Então, conhecer esse programa antes de ir para o mercado de trabalho para a gente vai ser um ganho muito, muito grande na nossa atuação profissional. Um dos nossos processos hoje no Distrito Federal são processos judiciais eletrônicos. Então, para os alunos, vai ser uma grande oportunidade eles terem contato com uma ferramenta que vai proporcionar aos estagiários, aos alunos, aos estudantes, um contato maior com o processo eletrônico, principalmente para que eles consigam desenvolver as petições, acessar o processo, utilizar todas as ferramentas necessárias para que eles saiam da universidade preparados para o exercício profissional. Bom, eu acredito que esse modelo a ser utilizado nos estágios 1 e 2, sem sombra de dúvidas, vai ser maravilhoso porque vai ajudar os alunos a entenderem o que acontece na prática real do Poder Judiciário porque o modelo a ser utilizado pela instituição de ensino e projeção é idêntico ao utilizado no Poder Judiciário, ou seja, vai aproximar o aluno e ele vai ter uma prática agora do que ele exatamente vai exercer futuramente na profissão dele. E eu acho muito interessante o fato do Projeção utilizar uma metodologia que é tão atual, uma inovação tecnológica para aproximar o aluno do amplo do Poder Judiciário. Música Música